De acordo com as informações preliminares que chegaram a nossa equipe de reportagem, principalmente nesse período de fortes chuvas, a água acaba escorrendo aqui para as residências que ficam logo abaixo do cemitério e fica empoçada. E desta vez uma situação que foi mais além. As fortes chuvas causaram até mesmo danos materiais em duas residências que ficam aqui nas proximidades do cemitério, destruindo muros, bem como as paredes ali nas localidades dessas residências que ficam no interior do cemitério com a BR-174B. Inclusive uma moradora aqui do Jardim Morada da Serra, que até mesmo já concedeu entrevista à nossa equipe de reportagem, desta vez gravou um vídeo cobrando providências cabíveis por parte da Secretaria de Obras e do Prefeito Alcino Barcelos. Não é a primeira vez que essa situação acontece aqui no Jardim Morada da Serra e ela pede urgentemente uma intervenção imediata por parte do poder público a respeito desta situação. Confira o vídeo que a moradora gravou e encaminhou para a nossa equipe de reportagem. Eu reclamei tanto, tanto, nessa porra desse cemitério que atrás, nessa água quando chove. Olha aqui, gente, a água que ela gosta atrás derrubou o muro, derrubou o portão, derrubou tudo, gente. O que eu falei, seu prefeito? Falei para o senhor, para a Secretaria de Obras, pelo amor de Deus, dêem uma coisa para a gente, a casa está dentro da minha casa. Acabou com tudo, sabe o que é acabar com tudo, seu prefeito? Olha aí, olha a situação que eu estou nesse momento. Eu pedi tanto para o senhor, mas tanto, tanto para vocês, dão providência ali atrás. Com providência, pelo amor de Deus, olha a situação que está na minha casa hoje. Olha a situação, seu prefeito. Não, o que eu faço, seu prefeito? Olha aqui.